Pronto, meu doc doc. Bastante, né? Olha, eu ganhei duas bandejas. Olá, potatji, sáwaddi ká. Reve de novo com receita thai-landesa que eu preparo pra você toda semana. Hoje eu tenho uma docinho crocrunch, que é muito legal para fazer, chamar canum doc doc. Muito bonita, né? Você pode colocar cordista bank. E primeira coisa, você precisa ter forma de doc doc. Tem duas tamanho, tem grande e tem pequeno. Mas eu recomenda você usar esse forma de doc doc. Porque flor de doc doc vai ficar mais bonita. E esse é o produto. Os dois, você pode procurar no thai-market.com.br Aqui ela tem várias coisas da thai-landesa pra lá vim de. Então vamos fazer. Essa é a forma de doc doc. É forma novo. Você precisa deixar com óleo quente por uma hora. E depois desligar o fogão. Deixa a forma de doc doc para uma noite. Antes de você fazer doc doc doc. Tá bom? Vamos misturar farinha de doc doc primeiro. Essa docinha é muito fácil. Você só coloca tudo juntos e misturar, tá bom? Então, começar com essa farinha de arroz 200g. Farinha de trigo 100g. Farinha de trigo 100g. A água. Leite de rojo. Água. Leite de rojo. juntos, agora você pode misturar. Agora eu vou coar a farinha, para a farinha não fica grande, a farinha vai ficar mais bonita. Agora você não quer a farinha ficar assim, tá bom? Separada entre pochinhos, porque eu vou fazer com cores também. Agora eu tenho três cores de farinha, tem verde, tem vermelho e tem blanco. Eu vou fritar esse vermelho primeiro. Então você coloca esse gingilinho preto e misturar. Você não mistura antes de fritar, tá bom? Porque a farinha, a gingilinho, desculpe, a gingilinho vai ficar aberto. Misturar antes. Prontinho, vamos frito. Antes de você fritar, você esquentar óleo, coloca bastante óleo e coloca forma de doc job para esquentar ela. Se ela não esquentar, ela não vai pegar a farinha, tá bom? Então vamos fritar. Você usa pano para reagar esse, né? Porque esquentar é muito quente. Quanto forma de doc job está quente, você pode tirar. Usa pano, né? Tira forma de doc job. Seca um pouco, coloca na farinha, deixa um pouco assim e frita. deixa a forma de novo e você virar. Fita com focais baixo até médio, né? Não é forte. Aqui, tira. Esquentar a forma de doc job. Tirar, coloca na farinha e flita. E agora você pode tirar. Último colis que eu vou fazer, eu vou fazer blanco. Vamos. Vamos. Você faz mesmo coisa, né? Você coloca na farinha assim. No coloca tudo, né? Deixa um pouco assim. Vamos. 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 Então, meu doutor, bastante né, olha, eu ganhei duas bandejas, agora eu vou deixar meu marido para experimentar. Como? Ficante? Gostoso? Então ele gosta, tá bom? Espero que você gosta da minha receita hoje. Tchau! Tchau, tchau, tá bem? Tchau! Oi gente, esqueci de falar, esse é o gancho, depois de você fazer, você pode guardar na postinho e colocar na tampa. Ele vai ficar correndo de 3 até 4 dias, eu vou colocar no plástico assim, porque amanhã eu vou trazer para minha amiga, tá bom? Quando você acha que você está perdendo, eu vou trazer para minha amiga. Merakuji é subscribe-y!